Boa noite galera Hoje nós vamos ver Manobras Radicais Boa noite Hoje estamos se reunindo aqui no Poço Palmeira Pra ir assistir Manobras Radicais Que é do Rodrigo, do Cebolinha Rodrigo Guerreiro Galera vou deixar o link do canal do Guerreiro Se inscrevam no canal dele Beleza galera E aí 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 E aí